Olá, amigos. Vamos agora à questão número 4. Os blocos de massa M1 e M2 estão conectados por um fio ideal que passa por uma polia ideal, como mostra a figura. Fio ideal não estica, não tem massa. Polia ideal não tem atrito, ok? Os blocos que possuem a mesma massa de 4 kg são liberados do repouso com M1 a meio metro da linha horizontal. Então, ele está falando para você que essa distância daqui até a linha horizontal meus amigos, vale meio metro, ok? É como se fosse a altura que ele está do solo, tá certo? Daí ele fala para você assim, o plano possui uma inclinação de 30 graus para o horizontal todas as forças de atrito são desprezíveis, tá? A cenária alternativa que corresponde ao valor aproximado do tempo para M1 atingir a linha horizontal. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que entender é que ele quer saber o tempo para atingir o solo. Esse corpo de massa M1, ele não cai somente sob a ação da gravidade. Ele tem uma aceleração, que é a aceleração do meu sistema. Então, para a gente poder calcular esse tempo, nós temos que usar uma equação lá da cinemática. Aquela equação do espaço, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Lembrando que como ele é abandonado, né? Ele fala ali na questão, ele parte do repouso. Você joga esse cara aqui para o outro lado, né? O S0 vai ficar S menos S0, né, senhores? Então, eu fico com ΔS igual a AT² sobre 2. Reparem que eu tenho o ΔS, que é justamente a distância de quem? De meio metro. Isso aqui é o ΔS que ele vai cair, eu só não tenho a aceleração. Para nós calcularmos a aceleração, a gente tem que fazer a equação da segunda lei de Newton para cada um dos corpos, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tem aqui o peso, né? Voltado para o centro da Terra, vertical e para baixo. Aqui está o peso P1 e aqui o peso P2. Reparem que os pesos são exatamente iguais, né? Eles valem 40 N, já que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, como as massas são iguais, você vai ter aqui um peso de 40 N para cada corpo, né? Tem algum corpo apoiado? Tem sim. É o corpo 2. Então, eu tenho aqui uma normal N2, né? E eu tenho fio no meu sistema, logo, eu tenho uma força de tração ou tensão. Está aqui, ó. Tração aqui. Tração aqui também. Certo? E aí, o que a gente faz agora? A gente tem que verificar para onde o sistema cai, né? Mas como é que eu vou saber para onde o sistema cai? Aqui eu tenho P1, é 40. Aqui também é 40. Só que eu tenho aqui uma força na direção do plano. Então, a gente vai ter que fazer a decomposição do nosso plano inclinado, né? Eu vou desenhar aqui em cima da normal um eixo Y, certo? E eu vou desenhar aqui, paralelo ao plano, um eixo X. Então, você vai ter aqui, ó, o ângulo formado. É o mesmo ângulo θ que está aqui, como o θ, ele fala na questão que vale 30. A gente vai ter que decompor o P2 no eixo Y e no eixo X. Essa decomposição é como se fosse uma sombra, né? A gente tem que decompor essas duas forças. Então, eu vou ter aqui uma componente na horizontal, quer dizer, no eixo X, né? Não é horizontal, mas ela é P2 sem ângulo. Então, é P2 seno de θ, no caso seno de 30. E aqui eu vou ter uma componente na direção Y, que é P2 cosseno de θ, que, naturalmente, essa componente, ela se anula com a normal. Repare, então, que eu só fiquei com duas forças, uma para um lado e a outra para o outro. Ou seja, P2 seno de θ e P1, né? E como o seno de θ é o seno de 30, meus amigos, então eu já sei que o seno de 30 vale meio. E aí eu vou ter que vai ser 40 vezes meio. Essa força nessa direção vai valer 20 N. Enquanto a força dessa direção vale 40. Então, eu já sei que o meu sistema faz o seguinte. Ele desce na direção de quem? De P1 e ele sobe para a direção de P2. Ele sobe o pano inclinado. Então, a gente vai ter que representar as duas equações da segunda lei de Newton. Ok? Então, no caso aqui, vou pegar o corpo 1. Já vou poder escrever que P1 menos tração é igual a massa 1 vezes a aceleração. Já no corpo 2, eu vou ter que a tração menos P2 seno de θ, porque eu já calculei na questão essa força, é igual a M2 vezes a aceleração. Eu fiquei aqui com o meu sisteminha. E com esse sisteminha, senhores, eu posso calcular a minha aceleração como? Somando as duas equações. E nesse caso, eu vou poder cortar a tração com a tração. Então, eu vou ficar com P1 menos P2 seno de θ igual a soma das massas vezes a aceleração. Já colocando a aceleração em evidência. Certo, amigos? E assim eu vou poder calcular a minha aceleração. Então, comecei que P1 é 40. P2 seno é 20, que eu calculei aqui. Isso é igual a massa 1, que é 4, mais a massa 2, que é 4, vezes a aceleração, que é o que eu quero. Então, eu vou ter que 20 é igual a 8 vezes A. Daí, eu jogo 8 dividindo. Eu vou ter que a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da minha aceleração. Só que na questão, meus amigos, ele pede o tempo de queda. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular o tempo? Basta a gente pegar a nossa equação aqui. O ΔS é igual a 0,5. A aceleração é 2,5. O tempo é o que eu quero. Ao quadrado sobre 2. Certo? Jogo 2 multiplicando, jogo 2,5 dividindo. Eu vou ter que ter ao quadrado é igual a 1 sobre 2,5. Certo? Bom, a gente não gosta de trabalhar com vírgula. Retira a vírgula, acrescenta um zero aqui. Dá para a gente dividir por 5 aqui e por 5 aqui. Vai dar 2 aqui. Vai dar 5. 2 dividido por 5. A gente vai ter que ter ao quadrado é igual a 0,4. E vai ter que tirar a raiz de 0,4. A raiz de 0,4, meus amigos, é aproximadamente 0,63 segundos. E o nosso gabarito, senhores, é a letra C. Ok? Um grande abraço e até a próxima questão, meus amigos.